Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Quanto Ganha Esses Youtubers. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês, a pedido de um dos nossos inscritos aqui no canal, o canal da Amanda Pontes. É pessoal, então se você já gostou desse assunto aqui no canal, já vai se inscrevendo se não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui, beleza pessoal? E já olhando aqui o canal dela, da Amanda Pontes, o canal dela já está com 1.450.000 inscritos. Os primeiros vídeos dela aqui pessoal, mais recente, que foi postado há 6 dias atrás, já está com 37.000 visualizações, passei pelo pior perrengue chique. Agora vamos dar uma olhadinha aqui pessoal, nos primeiros vídeos, que são os vídeos mais antigos que ela tem aqui no canal dela. Pessoal, o primeiro vídeo aqui da Amanda Pontes, que foi postado há 5 anos atrás, atingiu 74.000 visualizações, maquiagem super fácil de fazer, por Amanda Pontes. Segundo vídeo, 5 anos atrás, atingiu 111.000 visualizações, passo a passo, como faço minha sobrancelha. E o terceiro vídeo, 5 anos atrás, 61.000 visualizações, como deixo meus cílios grandes, por Amanda. Agora vamos ver aqui pessoal, os vídeos delas mais populares que ela tem aqui no canal. O primeiro vídeo da Amanda mais popular, que foi postado há 2 anos atrás, atingiu 1.6 milhões de visualizações, transformação de morena para loira. O segundo vídeo, 3 anos atrás, 1.000.2 visualizações, musical ali, tutorial Amanda Pontes. E o terceiro vídeo, 3 anos atrás, 802.000 visualizações, make perfeita para selfie, com produto. Agora pessoal, eu já puxei o canal aqui da Amanda Pontes, Atualmente, ela tem 220 vídeos postados. O tipo de canal dela é pessoas, brasileiro, e foi criado dia 22 de junho de 2014. Agora vamos ver aqui pessoal, a taxa de crescimento do canal da Amanda. Bom, de visualizações de vídeo diários, ela está com 17.636 e ganhos estimados entre 4 a 71 dólares. Agora vamos ver aqui pessoal, quanto que realmente ela está faturando. A gente sempre pega pessoal, o valor mínimo, que é o que pode chegar perto dos ganhos dela, beleza? Bom, o valor mínimo aqui na data de hoje está 132 dólares. A gente vai multiplicar pela cotação do dólar hoje, que está 4,8, 538,56 centavos. Se a gente for ver anual pessoal, vezes 12, 6.462,72 centavos. Eu já deixei aqui, como sempre, para você estar conferindo comigo, mensais em dólar, mensais em reais e anuais em reais também. Beleza pessoal? Bom, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe com seus amiguinhos, se inscreva no canal e ative o sininho. Pessoal, deixe aqui nos comentários o youtuber que vocês gostam, o youtuber favorito de vocês, que com certeza eu vou fazer aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus aí e até mais!